Olá meus amigos, sejam novamente bem-vindos, boa noite a todos vocês aí. Olha só, no vídeo de hoje eu vou falar com você novamente sobre a nossa jornada, nossa batalha aí para provar não só o 14º. O 14º é o que deu aso, começou toda essa batalha, mas não é só isso não, tem vários projetos de lei lá, bons para aposentados, pensionistas, idosos, pessoas com deficiência, mas para o Brasil inteiro, a gente está falando de PEC de pauta popular, a gente está falando de vários projetos que nasceram através desse canal e que a gente está lutando para se tornar realidade. Então, a primeira coisa que eu vou te pedir é para se inscrever, compartilhar e ajudar o canal a crescer, porque esse canal aqui está fazendo a diferença, é diferente, porque eu não estou aqui para dar notícia, a gente está aqui para falar sobre política, mas sobre projetos de lei, é diferente. Então, muita gente vem cá e fala, dá só a notícia quando estiver pronto, não, eu te peço, ajuda o canal a crescer, ajuda a crescer, porque esse canal aqui não é para dar notícia, é para fazer a notícia acontecer, então eu te peço ajuda, tá? Vamos lá, várias pautas que a gente está enfrentando, que a gente está lutando, e não adianta você ser só um coadjuvante em toda essa história, você tem que ser protagonista, não adianta você ser só um cara que recebe as notícias e ouve, não, você tem que ser um cara que participa, que efetivamente sabe o que está acontecendo no seu Brasil, sabe por quê? Porque senão você vai ser só mais um que vem aqui para reclamar, que nada é definido, que nada dá certo, que nada termina, mas você é o culpado por isso acontecer, você é o culpado por não entender em quem tem que votar e lá e votar errado, então é isso que a gente faz aqui nesse canal, é tentar te esclarecer, é tentar te mostrar o que acontece na política, o que acontece lá nos bastidores de Brasília de verdade, eu não estou falando dessa historinha que o pessoal inventa não, estou falando do que acontece lá de verdade para uma lei nascer, para uma lei acontecer, é simples assim, te mostrar como que funciona o processo legislativo, de criar uma lei, por isso que eu sempre venho aqui e trago para vocês as informações de como, por exemplo, como que a eleição da Câmara dos Deputados, para quem vai ser o novo presidente interfere na sua vida, já fiz vários vídeos falando do Baleia Rossi, falando do Lira aqui, e como que isso interfere, por que que eu dei mais ênfase à Câmara dos Deputados? Simples, porque a maioria dos projetos de lei nascem lá, geralmente do Senado é só os projetos que nascem dos senadores, mas uma medida provisória vem para a Câmara, um projeto de lei de iniciativa popular vem para a Câmara, um projeto do presidente vem para a Câmara, então por isso que a gente deu muita atenção para a Lira e Baleia Rossi, candidato do Maia e candidato do presidente da República, então ali ele tem mais poder e mais importância do que o presidente do Senado? Sim, mas quer dizer que o outro não é importante? Não, o outro também é importante, e é por isso que nesse vídeo aqui eu quero falar, quem que o presidente apoia? Ele apoia quem? E o apoio do presidente, ele vai ajudar lá no Senado? Eu vou te mostrar agora para você entender. Olha só, hoje nós temos quatro candidatos lá dentro do Senado, concorrendo à presidência da República. Nós temos o Rodrigo Carvalho, é o primeiro candidato, esse é apoiado pelo presidente da República, e eu vou trazer um segredo aqui para vocês. Nós temos também a Simone Tevitt, nós temos o Major Olímpio e nós temos o Cajuru, são esses quatro que anunciaram sua candidatura. o Major Olímpio não tem nenhum voto, ele mesmo já declarou que não tem condição de ganhar. O Jorge Cajuru, ele mesmo já declarou o seu apoio a Simone Tevitt. Mas quem que vai ganhar com toda certeza? Com toda certeza é o candidato presidente da República, o Rodrigo. Presta atenção, agora eu quero te mostrar os bastidores para que você entenda, para que você saia dessa narrativa mentirosa que inventaram para você de direita, de esquerda, de fulano é amiguinho do fulano e é inimigo do fulano, que partido A ou B ou C muda o Brasil, é isso ou aquilo. Partido político. Eu vou te explicar. Vamos lá. O Rodrigo Carvalho, ele é o candidato do DEM, que é o mesmo candidato, que é o mesmo partido do Maia, que é o mesmo partido do Alcolumbo. Ele tem o apoio do presidente da República. Exatamente, o presidente da República. E presta atenção, eu vou colocar até um trechinho de um vídeo aqui para você entender essa parte aí de apoios. Olha só, nós temos um candidato onde tem apoio maciço do PT, tem um apoio integral do presidente da República e tem um apoio total do DEM, lá no Senado. Entenderam? Ou seja, o Rodrigo Maia é inimigo do Bolsonaro. Outra hora o Rodrigo Maia apoiou, mas o Rodrigo Maia é do DEM. E o Bolsonaro apoia outro candidato do DEM. Entenderam? Então essa narrativa de partido, de direita e de esquerda, é mentirosa. Não caia nessa. Na hora ali de colher votos, está lá Bolsonaro e PT votando junto num candidato do DEM. Entenderam? Entenderam? Então é por isso que eu estou te falando. Não seja mero coadjuvante. Seja o protagonista dessa história. Começa a entender, começa a ver o que efetivamente cada um desses políticos, o que efetivamente cada um desses parlamentares fazem por você. Não se preocupa, ele é de direita ou ele é de esquerda? Ele é do partido A ou B? Não, vai lá e olha os projetos de lei. E eu vou te falar, esse Rogério Carvalho, o que eu posso dizer para vocês? Rodrigo, desculpe, Carvalho. Rogério Carvalho é do PT. O Rodrigo, o que ele tem ali do DEM? Ele tem projetos bons. Ele apoia, apesar de ser a primeira candidatura dele, ele apoia a prisão em segunda instância, ele apoia alguns projetos até sociais. Então assim, não pense que o Maia é uma coisa e ele é a mesma só porque é do mesmo partido. não, não é diferente. Estuda cada caso ali. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar ir atrás dele. A gente vai tentar ir atrás dele, conversar com ele, para conseguir esse apoio. Lembrem-se que o projeto do Paulo Paim está lá ainda esperando para ser votado, o 3657 do 14. Mas não só esse, está lá o projeto do Cajuru também. Lembra-se que eu entreguei para ele, que é o da PEC da Pauta Popular, que dá poder para o povo, devolve a democracia para o povo. É isso. É isso. Então vamos lá. Resumindo a história aqui. Por que a gente tem que estar antenado? A gente tem que saber quem é quem. A gente tem que saber quem está do nosso lado, quem está do nosso lado. Não por legenda, não por partido, e muito menos por essa porcaria de ideologia que mentem para você o tempo todo. Não existe direita e esquerda. Eu estou te provando agora que Bolsonaro e PT estão votando num partido, embora Bolsonaro não vota, mas está apoiando, um partido do DEM, um candidato do partido do DEM. Direita e esquerda? Cadê? Não tem, não existe. Eu estou aqui para provar para você o contrário. Eu estou aqui para te mostrar a verdade. É por isso que muita gente se incomoda com a minha presença, porque eu falo a verdade. Não existe direita e esquerda. Nós temos Bolsonaro apoiando o cara do DEM, que é do inimigo, número um dele, declarado agora, Rodrigo Maia. E nós temos o PT apoiando o Bolsonaro, que está apoiando o cara do DEM. Entenderam? No Senado? É simples assim. Mas olha só, acho que a aposta não é tão errada, não. A aposta está indo pelo caminho certo. Contra a prisão em segunda instância, acho que tem algumas coisas a lapidarem. Mas assim, a gente não está tendo muita opção também. até porque não é nós. Não somos nós. São eles que votam. E outra, eu ainda quero que você deixe aí claro para mim. Confirma. Você acha correto? Você acha justo o presidente da Câmara e o presidente do Senado ser escolhido por eles mesmos? Tinha que ser pelo povo. Eu acho que tinha que ser pelo povo. Mas tudo bem. Então, eu estou trazendo essa informação para vocês. O candidato já ganhou. Já ganhou. Ele já tem 46 votos e ele precisava de 41 e os outros divididos ali não dá. A Simone Tebbis tem 20 e poucos. Então, assim, já ganhou. De voto declarado, ele já ganhou. Sem sombra de dúvidas. É ele. Só se acontecer uma reviravolta gigantesca para não ser ele. Mas, vai no caminho certo. Eu vou colocar aqui só a legendazinha para vocês entenderem. Vou colocar uma reportazinha final que o vídeo vai ficar um pouco extenso, mas só para vocês entenderem. Então, está indo pelo caminho certo. Tá bom? Abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais, tem o apoio do seu partido, o DEM, e também de PT, PDT, PSD, Republicanos, PL, PROS, PP e PSC. Ele ganhou também o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Simone Tebbis, do Mato Grosso do Sul, tem o apoio do seu partido, o MDB, e também do Podemos e do Cidadania, com algumas dissidências nessa última legenda. Major Olímpio, do PSL de São Paulo, também anunciou a sua candidatura, mas admite que tem poucas chances. Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, é o quarto candidato, mas antecipou que vai votar em Simone Tebbis. PSL, Rede e PSB ainda não definiram quem vão apoiar. O PSDB liberou a bancada.